A gente vê, não é? Comprei, não é? Opa! Trota-se, não é? Comprei já para frente. Não é o que você troca, não é? Comprei já para frente. Não é no... Não é nogar e na frente. Tríbala a frente. Tríbala a frente. Tríbala a frente. A gente vê, não é? Não é? Já fez. Não é? Ok? É, tome. Me viram tueste muito? Me viram tueste muito. Vim na sua mão. Noam. Abre! Amém.